Art. 236. O conhecimento aéreo será feito em três vias originais e entregue pelo expedidor com a carga. § 1º A primeira via, com a indicação do transportador, será assinada pelo expedidor. § 2º A segunda via, com a indicação do destinatário, será assinada pelo expedidor e pelo transportador, e acompanhará a carga. § 3º A terceira via será assinada pelo transportador e por ele entregue ao expedidor após aceita carga. Art. 237. Se o transportador, a pedido do expedidor, fizer o conhecimento, considerar-se-á como tendo feito por conta e em nome deste, salvo prova em contrário. Art. 238. Quando houver mais de um volume, o transportador poderá exigir do expedidor conhecimentos aéreos distintos. Art. 239. Sem prejuízo da responsabilidade penal, o expedidor responde pela exatidão das indicações e declarações constantes do conhecimento aéreo, e pelo dano que, em consequência de suas declarações ou indicações irregulares, inexatas ou incompletas, vier a sofrer o transportador ou qualquer outra pessoa. Art. 240. O conhecimento faz presumir, até prova em contrário, a conclusão do contrato, o recebimento da carga e as condições do transporte. Art. 241. As declarações contidas no conhecimento aéreo relativas a peso, dimensões, acondicionamento da carga e número de volumes presumem-se verdadeiras, até prova em contrário. As referentes à quantidade, volume, valor e estado da carga só farão prova contra o transportador se este verificar sua exatidão e o que deverá costar do conhecimento. Art. 242. O transportador recusará a carga desacompanhada dos documentos exigidos ou cujo transporte e comercialização não sejam permitidos. Art. 243. Ao chegar a carga ao lugar do destino, deverá o transportador avisar ao destinatário para que a retire no prazo de quinze dias, a contar do aviso, salvo ser estabelecido outro prazo no conhecimento. Art. 253. Parágrafo 1º. Se o destinatário não for encontrado ou não retirar a carga no prazo constante do aviso, o transportador avisará ao expedidor para retirá-la no prazo de quinze dias, a partir do aviso sob pena de ser considerada abandonada. Art. 253. Parágrafo 2º. Transcorrido o prazo estipulado, no último aviso, sem que a carga tenha sido retirada, o transportador a entregará ao depósito público, por conta e risco do expedidor ou, a seu critério, ao leiloeiro para proceder à venda em leilão público e depositar o produto líquido no Banco do Brasil S.A. à disposição do proprietário, deduzidas as despesas de frete, seguro e encargos da venda. Art. 253. Parágrafo 3º. No caso de a carga estar sujeita a controle aduaneiro, o alijamento a que se refere o § 1º deste artigo será comunicado imediatamente à autoridade fazendária, que jurisdicione o aeroporto do destino da carga. Art. 244. Presume-se entregue, em bom estado e de conformidade com o documento de transporte, a carga que o destinatário haja recebido sem protesto. § 1º. O protesto far-se-á mediante ressalva lançada no documento de transporte ou mediante qualquer comunicação escrita encaminhada ao transportador. § 2º. O protesto, por avaria, será feito dentro do prazo de sete dias, a contar do recebimento. § 3º. O protesto, por atraso, será feito dentro do prazo de quinze dias, a contar da data em que a carga haja sido posta à disposição do destinatário. § 4º. Em falta de protesto, qualquer ação somente será admitida, ser fundada em dólar do transportador. § 5º. Em caso de transportador sucessivo ou de transportador de fato, o protesto será encaminhado aos responsáveis. Art. 259 e 266. § 6º. O dano ou avaria e o estavil de carga importada ou em trânsito adunaneiro serão apurados de acordo com a legislação específica. Art. 8. Art. 245. A execução do contrato de transporte aéreo de carga inicia-se com o recebimento e persiste durante o período em que se encontra sob a responsabilidade do transportador, seja em aeródromo a bordo da aeronave ou qualquer lugar, no caso de aterrissagem forçada, até a entrega final. § 6º. O período de execução do transporte aéreo não compreende o transporte terrestre, marítimo ou fluvial, efetuado fora do aeródromo, a menos que hajam sido feitos para proceder ao carregamento, entrega, transbordo ou baldeação de carga. Art. 263. TÍTULO VIII DA RESPONSABILIDADE CIVIL CAPÍTULO I DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL SEÇÃO I DISPOSIÇÕES GERAIS Art. 246. A responsabilidade do transportador, art. 123, 124 e 222, parágrafo único, por danos ocorridos ocorridos durante a execução do contrato de transporte, art. 233, 234, parágrafo 1º, 245, está sujeita aos limites estabelecidos neste título, art. 257, 260, 262, 269 e 267. Art. 247. É nula qualquer cláusula tendente a exonerar de responsabilidade o transportador, ou a estabelecer limite de indenização inferior ao previsto neste capítulo, mas a nulidade da cláusula não acarreta a do contrato, que continuará regido por este Código. Art. 10. Art. 248. Os limites de indenização previstos neste capítulo, não se aplicam se for provado que o dano resultou de dolo ou culpa grave do transportador ou de seus prepostos. § 1º Para os efeitos deste artigo, ocorre o dolo ou culpa grave quando o transportador ou seus prepostos quiseram o resultado ou assumiram o risco de produzí-lo. § 2º O demandante deverá provar, no caso de dolo ou culpa grave dos prepostos, que estes atuavam no exercício de suas funções. § 3º A sentença no juízo criminal, com trânsito em julgado, que haja decidido sobre a existência de ato doloso ou culposo e sua autoria, será prova suficiente. Art. 249. Não serão computados, nos limites estabelecidos neste capítulo, honorários e despesas judiciais. Art. 250. O responsável que pagar a indenização, desonera-se em relação a quem a receber. Art. 253 e 281. Parágrafo único. Parágrafo único. Fica ressalvada a discussão entre aquele que pagou e os demais responsáveis pelo pagamento. Art. 251. Na fixação de responsabilidade do transportador, por danos a pessoas, carga, equipamento ou instalações postos a bordo da aeronave, aplicam-se os limites dos dispositivos dos serviços deste capítulo, caso não existam no contrato outras limitações.